Música Fala galera, beleza? Eu sou o Beto E bom galera, hoje eu trago pra vocês A nova atualização do Minecraft PE Isso mesmo pessoal, a versão 1.1.5 foi lançada Então ó, já clica agora no gostei Porque é muito importante E também se inscrevam no canal se ainda não for inscrito pessoal Para não perder nenhum vídeo novo Mas então agora eu vou mostrar pra vocês né Essa nova atualização Bom, eu acabei de atualizar como vocês podem ver Essa aqui é a versão 1.1.5 E por que essa é a atualização 1.1.5? Porque pra quem não sabe Tipo, a gente está jogando na versão 1.2 Beta 1 Só que aí que tá, nem todos os aparelhos podem jogar na Beta né Se não me engano, agora só o iOS não pode jogar nas Betas do Minecraft Então lançam essas versões pra eles não ficarem Sem novas atualizações E também pra chegar alguns novos recursos Com pacotes de combinações e tal pessoal Por isso que eu baixei e resolvi mostrar aqui pra vocês né Essa nova versão, como vocês podem ver Eu acabei realmente de instalar Pois nem minha skin eu coloquei Como vocês podem ver galera Tá, eu acabei de selecionar minha skin né Pra ficar melhor E como vocês podem ver Eu estou aqui na tela inicial da versão 1.1.5 E aqui como vocês podem ver É a interface antiga e tal pessoal Olha a tela de fundo e tal e tudo mais É a mesma coisa de antes Aqui a parte de vídeo e tal Pois essa é uma atualização oficial que ia sim ser lançada né Que é a versão 1.1.5 Que eu já até falei aqui no canal né Que ia ser lançada Só que aí que tá, ela lançou Depois da versão 1.2 Só que aí que tá Também se você quiser né Jogar em uma versão sem bugs Você pode jogar na 1.1.5 E quando lançar a versão oficial da 1.2 Você vai lá e baixa né pessoal Atualiza aí na sua Google Play né Mas beleza Agora eu estou terminando de construir meu terreno Beleza E agora eu vou limpar meu inventário Pois eu não gosto de muitos itens E a gente pode ver os itens Aqui do inventário né Pra vocês verem Olha aqui Esses são os itens que temos na nova versão É realmente pra ationar também o novo pacote Que chegou pra gente de combinação galera Na loja Por isso essa atualização também foi lançada E eu vou mostrar agora pra vocês um pacote cara Só que aí que tá Olha o que eu encontrei aqui A cruz do leak Mas agora é melhor eu mostrar pra vocês né O pacote que chegou pra gente Pessoal eu abri a loja né Pra mostrar pra vocês O novo pacote que chegou né Que é esse calabouço infinito Como vocês podem ver É esse mapa aqui e tal né Meio que um mapa assim e tal Que chegou pra gente na nova versão E também temos aqui Outros pacotes que vocês também podem jogar Nessa nova versão Então eu recomendo pra vocês Se você quer jogar em uma versão sem bugs E jogar um survival de boi e tal Jogue na versão 1.1.5 Que vai ser sem problema Mas bom Esse aqui foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Da nova versão Do Minecraft PE Então se você gostou Deixa o seu like embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso galera Até Mais E é isso E é isso E é isso E ligar Ou você